Legendas por TIAGO ANDERSON E se matou, e se matou. Foi pegar o bagulho. Tá low, tá low. Matei, matei. Estou na casa. Muito low, muito low, muito low, muito low. Aqui atrás, aqui atrás. Tá marcado, ó. Ele tá escondidinho, ele tá escondidinho. Não dá, não dá. Só ralfei o cara, tenta na fase. Boa. Peguei. Peguei. Aquele na esquerda não consegue sair dali. Aí não vai conseguir arreglar o jeito. Estou ficando nesse daqui. Estou ficando mais nesse aqui. Vai que abrir a porta, abre a porta. Tá com o jump. Quebra o jump, quebra o jump, quebra o jump, quebra o jump. 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 Temos. Temos. Boa. Boa. Ah, 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 ah.